Machu Picchu Eles estão reformando, limpando Olha as pedras É muito grande a cidade E os cortes nas pedras Nossa É isso aí, a cidade é bacalhante Muito bem Vamos lá, vamos lá E também vamos lá e ver a ínca briga Que é lá Como você vê também? Não sei, não sei Aqui é o templo onde tem um relógio de sol, ali está, aquela pedra marcava no sol, marcava antigamente na época deles, marcava o inverno e o verão. Aqui, por aqui, por favor.